Boa noite amigos, eu estou chegando para fazer as minhas previsões em relação da Copa América que será disputada aqui no Brasil a partir de domingo. Comentarei também sobre a CPI, tendo como foco principal a pandemia. A partir do dia 15 agora, que será terça-feira que vem, a pandemia voltará a ter níveis altamente letais, alarmantes. Porque todo mundo pensa que com a chegada das vacinas, as mortes diminuirão. Mas até o final do ano, isso não se confirmará. As pessoas continuarão morrendo, cada vez mais, cada vez mais teremos mais infectados. Pessoas que foram dadas como, entre aspas, recuperadas, voltarão a ficar doentes. Teremos também muitas crianças e mulheres grávidas que perderão a vida pela Covid-19. Contrariando totalmente a ideia de que as crianças não se infectam. As mulheres terão como resultado a perda de seus bebês. E, traduzindo, a matança continua. A matança é protagonizada por um governo genocida, que desde o início se preocupou apenas em fazer a máquina rodar. Traduzindo, a economia funcionando a custas de mais de 470 mil mortes. E o pior de tudo, esse povo que defende um governo, infelizmente negacionista, são também responsáveis por todo esse caos que se avizinha novamente aqui no país. Durante os jogos na Copa América, teremos praticamente 3 jogadores de seleções que serão infectados pela Covid-19 e que têm grande chance de falecerem. 3 jogadores. Eu somo a esses 3, né, que têm grande chance de perderem a vida, juízes de futebol, bandeirinhas, até técnicos de futebol. E alguns jornalistas. Depois que essa Copa América terminar, esses jogadores perderão a vida, possivelmente, aí as pessoas se darão conta que de nada valeu essa Copa América no Brasil. serviu apenas para mostrar que essa doença está fora de controle e jamais terá controle. Porque novas cepas se aproximam rapidamente. estamos com essa africana, teremos uma super bactéria desculpe, estamos com essa nova cepa indiana, teremos uma super bactéria africana e assim continuaremos até 2030. Volto a dizer que quantas pessoas, os dirigentes e governantes não se preocuparem em evoluírem espiritualmente e ficarem buscando apenas riquezas materiais, a pandemia não irá nos abandonar. Já estamos há praticamente um ano e... praticamente um ano e meio, um ano e cinco meses de pandemia e tem algumas melhoras e em seguida o negócio piora de novo. E assim continuaremos. De nada adianta as pessoas fazerem de conta que era só uma gripezinha, que curava com cloroquina, tratamento precoce, kit covid, etc. Nada disso funcionava. A única coisa que conseguiram foi aumentar as mortes. O tudo aberto é um outro absurdo. E estamos, nós como povo, estamos pagando a conta por autoridades altamente desprovidas de amor ao próximo. que se preocupam apenas com a economia. O povo é descartável, pode morrer na atual conjuntura, atual situação financeira. Uma pessoa falece, tem dez para a mesma vaga, o mesmo trabalho, né? Todos vocês devem saber, eu sei também. Então, esse vídeo é um vídeo realista, não tem nada a ver com utopias, negação, etc. A realidade pura e crua. Quem duvida, eu já aviso. A partir do dia 15, agora, terça-feira que vem, vamos voltar ao descontrole total. Já estamos caminhando para isso, e viveremos assim até o final do ano. Nada irá mudar. Mesmo o ano que vem, quando toda a nossa população estiver vacinada, porque isso não acontecerá desse ano ainda, podem ter certeza, o IFA, principalmente o chinês, vai começar a atrasar, e o Brasil não terá vacinas suficientes para tentar controlar a pandemia até o final do ano. Anotem aí o que eu estou dizendo. Desde dezembro de 2019, eu venho alertando sobre o que está acontecendo, e vai piorar. Ninguém consegue deter uma pandemia fabricada em laboratório, produzida em laboratório. Essa é a verdade. por isso, quando as vacinas são as nossas últimas esperanças, nós devemos duvidar, porque precisaremos tomar três doses de cada vacina. de cada significa da vacina que tomamos duas, quando todos forem imunizados com duas doses, precisaremos de uma terceira, e aí depois as autoridades se darão conta que precisaremos nos vacinar anualmente, e precisaremos continuar com distanciamento social, usando máscara, álcool gel, por no mínimo até 2030. Essa realidade que se aproxima, negada por grande parte, de nada adiantará, porque será assim, nós teremos que viver assim, continuaremos assim, e nada irá mudar. Se vocês pensam que podem daqui a pouco ir para um show, para um jogo, para uma festa, estão redondamente enganados, isso não irá acontecer. Então, curto espaço de tempo. Volto a dizer, porque as nossas autoridades, os nossos governantes, priorizaram remédios, tratamentos e kits totalmente sem nenhuma comprovação científica. Apostaram também na tal imunidade rebanho que não adianta em nada, não adiantou em nada. E aí nós estamos presos nas nossas residências, pessoas que saem, extrapolam e não se deram conta ainda que a nossa vida nunca mais voltará ao normal e nem nada próximo ao que vivíamos. O nosso castigo será, repito, continuarmos nessa indiferença, nessa insegurança até 2030. Antes disso, nenhuma medida resolverá o nosso problema. O nosso problema é kármico, é espiritual, não é pandêmico. enquanto não voltarmos os nossos olhos a Deus, continuaremos assim, mortos vivos. Boa noite a todos.